O governo americano coloca mais 20 mil vistos de trabalho temporário disponíveis para os imigrantes. É notícia, é informação, vem comigo, eu sou o Paulo Sérgio, seja muito bem-vindo, está começando mais um vídeo novo para você. Você já sabe, aqui tem informação sempre trazendo aquilo que você quer. Inclusive foi um dos nossos seguidores que mandou uma mensagem pedindo para falar a respeito desse aumento da disponibilidade de novos vistos de trabalho temporário, porque é uma necessidade do governo para suprir justamente a falta de mão de obra. Eu tenho algumas informações, vou trazer para você, inclusive algumas dicas de como é que você faz para poder ter esse visto H2B. E aí é o seguinte, não esquece de assinar o canal, ativar o sininho das notificações, é muito importante que você siga. A gente tem vídeo todos os dias, hoje é quarta-feira, inclusive a gente tem o Dr. Marcelo Gondim com a gente, você não pode perder, porque hoje a gente tem a chance de você tirar todas as suas dúvidas a respeito de tudo que você tem de dúvidas sobre imigração. O Dr. Marcelo vai estar com a gente no USBR News logo mais à noite. E falando sobre essa situação dos vistos, olha só, foi anunciado já na semana passada que está disponível para quem quiser vir para cá e que tenha uma empresa que esteja interessado no seu trabalho, os vistos temporários H2B. O H2B é muito conhecido principalmente por aquelas pessoas que vão trabalhar na Disney, tem um plano que você se inscreve no Brasil e aí você vem para cá e aí você fica um tempo trabalhando na Disney e vivendo o mundo mágico da Disney. São várias e várias, várias, várias posições diferentes. É algo que é muito comum, eu lembro do tempo quando eu tinha 15 anos, quando eu tive a primeira oportunidade para vir para os Estados Unidos, quando eu fazia o meu curso de inglês, tinha também essa modalidade para você poder trabalhar na Disney. Eu conheço várias pessoas que trabalharam na Disney dessa forma. E você vem, fica um tempo, ganha um dinheiro, depois você volta para o Brasil, é um trabalho temporário. O H2B também é conhecido por conta dos trabalhos sazonais, como por exemplo, para quem vem para ficar um período suprindo uma necessidade de uma empresa e assim por diante. Só que essa eu acho que é a principal situação, você precisa ter um sponsor. O que é isso? Alguém que queira o seu trabalho. Ah, Paulo, mas já ficou difícil para mim, eu já não quero porque não tem como... Gente, mas como é que é? Você vem para cá para procurar emprego, é isso que você precisa? Faz isso, tem o seu visto de turismo ou o seu visto de estudante. Enquanto você está aqui, você pode sim aplicar para o H2B. Se você tiver um visto válido e seu status estiver ok, você pode aplicar para o H2B sem problema nenhum. O ideal é que você tenha sempre o acompanhamento de um advogado de imigração. Eu estou passando informação que o governo passou para todo mundo. Esse aumento, que normalmente são 60 mil vistos e a gente vai ter um aumento de 20 mil vistos, é porque está faltando gente no mercado. De 2019 para 2020, inclusive, o número de imigrantes que estão... A mão de obra imigrante caiu mais do que pela metade. E se por um acaso continuar nessa situação, a gente não vai ter mais mão de obra suficiente para suprir tudo que esse país precisa. Como é que funciona o H2B? O cara que está precisando contratar, ele vai fazer uma notificação para o departamento de trabalho dizendo que tem uma vaga disponível, duas, três, quatro, quantas vagas ele tem disponível para contratar pessoas que vivem no exterior. Eles vão definir o valor dessa vaga e isso demora um tempinho, mas como se trata do H2B, é bem mais rápido do que o EB3, por exemplo. E aí o que acontece? Depois que saiu essa situação lá do departamento de trabalho, eles vão fazer uma solicitação para a imigração. A imigração vai dizer, não, você está apto a contratar essas pessoas. Eles colocam, inclusive, o valor do salário que eles vão ter que pagar. E aí, nesse meio tempo, vai ser feita uma publicação. Essa publicação não tem o mesmo prazo do EB3, inclusive. O processo todo, na realidade, não tem o mesmo prazo do EB3. Não faz sentido, porque é um visto praticamente de emergência, que você está precisando muito que essa pessoa venha para cá para suprir essa necessidade da sua empresa. E aí, depois, o candidato, se ele estiver no Brasil, ele vai fazer a entrevista consular e vai vir para cá. Ou, se ele estiver aqui, ele vai fazer uma mudança de status, que daí já é mais um passo. Ele vai estar aqui, ele já vai poder começar a trabalhar assim que for tudo autorizado. Então, assim, tem vaga. Eu conheço pessoas que foram trabalhar, por exemplo, como pesquisadores, vieram para cá como H2B e devem depois tentar uma mudança, alguma coisa assim. São momentos em que o advogado de imigração é muito preciso e necessário, porque é ele que vai explicar exatamente o que deve ser feito e como isso deve ser feito. A gente sabe que a quantidade de vagas em todas as áreas, e são as mais diversas áreas, e isso é uma outra coisa que a gente tem, que não tem necessidade de ter, por exemplo, aquele skill, mas você tem que estar dentro daquilo que a vaga está pedindo. Inclusive, o departamento de trabalho vai dizer que essa vaga que você está requerendo não tem no mercado de trabalho americano para poder cumprir essa sua necessidade, para suprir essa sua necessidade. Então, tem toda essa situação que é muito parecida com o EB3, mas é o H2B. Então, tem mais vistos disponíveis. O custo disso tudo, claro, é bancado pela empresa, como acontece com o EB3, e você vai ter, claro, os seus custos com o seu advogado de imigração, que é muito importante você checar tudo isso. Paulo, mas assim, eu tenho já meu visto de turismo, meu visto de estudante, é possível? É possível sim. O que você precisa fazer mesmo, essa aí é a procura dessas empresas que estão precisando. Eu sempre falo, a coisa mais importante para você que realmente quer trabalhar nos Estados Unidos é uma perseverança, claro. Não adianta você aplicar para uma empresa só. Muita gente fala, mas eu apliquei lá, o cara falou, não, só queremos se você tiver autorização de trabalho. Cara, mas se você realmente está interessado, você não vai aplicar para uma empresa só, você vai aplicar para várias empresas. E quando você aplicar para muitas empresas, o que vai acontecer? Uma delas vai te chamar, uma delas vai gostar daquilo que você faz, e uma delas vai te chamar para você poder ser empregado dela. O mais importante de tudo, depois da perseverança, é falar inglês. O inglês que você possa entender exatamente o que você está sendo solicitado. O inglês que você possa expressar as suas dúvidas, e que você possa demonstrar que você está fazendo de forma correta, que você entendeu aquilo que foi lhe passado. Então, são duas situações que são muito importantes, você ser perseverante e você falar inglês. Falar inglês eu acho que vale para qualquer vaga. Claro que se for uma vaga de brasileiro, aí é muito mais fácil. Se você for assistir hoje à noite o Dr. Marcelo, eu acho que é muito legal, porque a gente vai falar sobre esse assunto também, e ele vai explicar que muitas pessoas são aptas a poder contratar brasileiros ou contratar estrangeiros, e não sabem. Você não precisa ter uma empresa que está aí há 20 anos no mercado, mas ela precisa ter uma saúde financeira que seja comprovada pela imigração, que realmente você tem condições de contratar uma pessoa que mora no exterior para a sua empresa. Outra situação também, que eu acho que é muito importante, que o Dr. Marcelo já falou aqui uma vez, eu acho que as pessoas acabam esquecendo, é que uma família que não tem empresa, ela pode também contratar alguém através do EB3, por exemplo. Então, são várias situações que normalmente o advogado de imigração consegue explicar e consegue encontrar uma saída. Já pensou você estar com aquele casal de amigos que está precisando de uma mãozinha, alguém para trabalhar com eles? Esse casal de amigos pode solicitar um EB3 para você. Eu não sou advogado de imigração, não vou explicar aqui como que isso funciona, mas o Dr. Marcelo pode explicar para você, o advogado de imigração licenciado pode explicar para você como é que isso funciona. Então, as oportunidades estão também na comunicação, você pode conversar com as pessoas para saber. Por exemplo, aqui na nossa empresa, o Marcelo mesmo cuida de alguns processos de EB3, porque nós contratamos pessoas que vieram do Brasil para trabalhar aqui. E tudo isso porque a empresa é responsável, tem uma saúde financeira que realmente é bacana, para poder contratar essas pessoas para trabalhar. E a gente tem essa necessidade, é uma emissora de televisão que fala em português, é uma emissora de televisão que precisa de pessoas que falam em português. Então, são coisas específicas, itens específicos que o americano muitas vezes não vai conseguir preencher, por isso que são vagas que podem ser abertas para quem mora no exterior. Isso é muito importante. Fique ligado nos sinais, fique ligado, mantenha sempre essa situação de conversar com as pessoas para saber se existe ou não. Mas o mais importante disso tudo, faça as aplicações para todas as vagas que você encontrar. Paulo, onde é o encontro? Faça buscas no Google, faça buscas em perfis de recolocação profissional que tem no Instagram. E uma que é muito certa, muita gente às vezes esquece, é o LinkedIn. Tenha um perfil profissional no LinkedIn que muita empresa busca para saber do seu perfil profissional, busca suas conexões com ex-patrões, com as empresas que você trabalhou. É uma forma muito mais fácil deles encontrarem pessoas que realmente são interessantes para aquele trabalho que eles precisam. Então, tudo isso são dicas mais do que valiosas para você não ficar falando ah, mas eu não sei, ah, porque tem tanta gente que quer que caia no colo as coisas. Não é assim que a coisa funciona. Então, a mãozinha do governo está aí, a mãozinha das empresas que precisam demais estão aí, mas você precisa perseverar, fale inglês, faça o seu perfil no LinkedIn. Pode ter certeza que você vai ter um excelente resultado, tá bom? Obrigado pela sua audiência, obrigado por você que veio até aqui, obrigado por você que sempre prestigia os nossos parceiros. Você já abriu a sua conta da Nômade, ainda não? Então, abra a sua conta da Nômade. Hoje foi mais um dia de dólar muito baixo e vale muito a pena você ter justamente para você poder fazer essas transações em dias específicos quando o dólar está muito baixo. É o dólar comercial que eles trabalham. Então, o dólar mais baratinho é aquele dólar turismo que a maioria das casas de câmbio usam e que é um absurdo de caro. Então, o que você faz? Você vai usar o dólar comercial 1.1% só de OF e você vai pagar 2% de spread. Algumas vezes vem umas notificações da Nômade dizendo que não tem mais taxa de serviço. Então, abra a sua conta da Nômade agora. Você não precisa de nada além de um documento do Brasil, seus dados do Brasil, nada daqui dos Estados Unidos e é uma conta num banco daqui. E você vai poder usar como se fosse um banco qualquer. Inclusive, fazer investimento, gente. É sensacional. Se você usar o meu código, que é o Paulo15, você ganha 15 dólares no momento que você faz a ativação da sua conta. O que é fazer a ativação da sua conta? Você abre, ela é liberada em 48 horas e você faz uma transação em até 15 dias depois de liberada e aí você consegue fazer a autorização, a liberação da conta efetivamente. Você está ativando a sua conta e aí sim você vai pedir o seu cartão físico que chegue em até 10 dias para quem mora aqui nos Estados Unidos. Então, não perca a chance. Abra agora mesmo a sua conta na Nômade. A Nômade é o Banco dos Brasileiros aqui nos Estados Unidos. E para você que está sem saber por onde começar o seu processo para você vir para cá para fazer turismo. Então, se você quer estudar aqui, a PJ Avisa te dá uma mão e você explica para eles exatamente qual é o seu perfil, que escola que você quer estudar, como que você vai estudar. E eles vão fazer toda a parte burocrática do documento. E a sua mentoria é comigo. E eu faço questão de fazer cada pessoa individual, personalizado, algo que vai caber para você. E a gente vai explicar exatamente tudo como funciona. A gente não aprova visto, mas a gente ajuda você a chegar lá na frente do agente consular e vender o seu produto, que é você mesmo. Quem fez, gostou. Quem está com a gente, sabe que a gente é muito sério e que faz tudo da melhor maneira possível. Conversa com a gente lá no Instagram ou manda o seu e-mail. E para estudar, a dica é a Mila. Lá em Orlando e também em Miami, uma escola incrível, com uma estrutura sensacional. Os professores são os melhores que você já viu. Aliás, os professores são... A maioria deles são nativos ou falam o inglês de maneira, assim, incrível. Mas, vou dizer, tem uma dica. Se você vem estudar na Mila e você já tem o seu F1, já conseguiu o seu visto, já está vindo, você vai estudar de segunda a quinta-feira e vai fazer 18 horas semanais. Mas a Mila, às vezes, elas abrem algumas turmas que você pode estudar duas vezes só por semana. Olha que sensacional! Para saber mais, se está disponível essa turma e que eu aconselho você, faça o processo normal. Quando você chegar aqui, você pede para estudar nessa turma de dois dias. É uma turma muito puxada porque você faz nove horas por dia de estudo. É bastante coisa. Mas, pense, você está vindo para aprender o inglês de verdade. Depende muito de você. A Mila só vai te dar as ferramentas para você aprender com professores incríveis, uma estrutura incrível, um material didático também sensacional. Entre em contato com eles aqui pelo WhatsApp. Pode falar com o time de Miami ou com o time de Orlando. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Que Deus abençoe você e sua família. Hoje à noite eu te espero lá no SBR News com o Dr. Marcelo Gondim. Tem muita coisa boa vindo por aí. Valeu. Um beijo no seu coração. Fique bem. Até lá. Tchau.